Na próxima segunda-feira, anota aí, você não pode perder o especial Hebreus, a saga de um povo. Em Israel, nossos repórteres mostram com exclusividade os registros da trajetória dos chamados Heróis da Fé. Nas terras áridas de Israel, nas montanhas, no Mar Vermelho, no deserto. Esta é a luta do povo mais antigo do planeta que sobrevive até hoje. Quatro mil anos de história. Quatro milênios de uma aliança entre Deus e homens. Uma jornada de heróis da fé. José. Nos próximos sete anos haverá grande fartura para todo o Egito. Moisés. Deus nos guiará rumo à terra prometida. Davi. Senhor, honra teu servo. Pessoas de carne e osso como todos. Mas com uma disposição inabalável para servir a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Farei segundo a sua vontade, Senhor. Afinal, por que Deus se alia a estas pessoas? O que elas têm de especial? O que elas têm de especial? Em busca destas respostas, nossos repórteres percorrem pontos sagrados da Terra Santa. Esse pedacinho original do livro de Isaías com mais de dois mil anos. Uma viagem pela história que até hoje alimenta a esperança entre as nações de todo o mundo. Hebreus. A saga de um povo. Segunda, logo após o Jornal da Record.